Então bom dia pessoal, bom feriadão né, feliz dia da criançada, dia das crianças né, então aqui ó, resultados tá, vitor e resultados, então aqui o que que deu, da falsa castanha do Pará, castanha do Maranhão tá, retificando aí castanha do Maranhão, castanha do Pará, tá ótimo fazer bonsai, aqui ó, ao porco na cirissa, são dois ao porco né, a cirisa chinesa ou cirisa asiática, resultado do pré, do pré não, do Yamadori de Guiné tá, lembra do Yamadori de Guiné, tá aqui ó, tá brotadinho tá, a raiz está exposta, falta já acrescentar mais o substrato aqui, aqui ó, 12 mil acessos teve esse vídeo aqui ó, tá tudo dependendo de vocês tá, agradeço os 12 mil acessos, todo mundo de coração gente, mas aqui ó, era 4 ao porco, 3 tá, que um lá não fecundou devido a uma podridão que deu lá né, não deu certo, porque era inverno, na verdade os ao porco gente, é bom de fazer na época de, é, outono, primavera e verão tá, pra quem não sabe, não tirei ainda, desde maio eu não tirei tá, desde o dia das mães foi tirado, porque eu queria fazer o vídeo pra mostrar pra vocês, que vocês estão esperando, então, tô sendo correta, coerente com vocês, aqui eu já tenho um resultado aqui, eu preciso falar mais nada, certo, tá aqui ó, a brotação já no, 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 era assim tá, quando ela nasceu bem miudinha assim ó, bem assim tá, igual indica meu dedo aqui ó, então aqui ó, trevo da sorte 4 folhas tá, mudas, quem quiser também pode entrar em contato, depois eu passo o contato pra vocês lá, tá, daí aqui ó, minha experiência, que seria assim, é, são assim, é, estaquias de seriça né, pra multiplicar, fazer assim, tipo de 3, estaquias é fazer uma planta só, certo, 3, 4 ou 5 tá, aí você dá uma raspadinha, isso eu não tenho vídeo agora, tô só mostrando resultados tá, não publiquei ainda tá, vocês estão sendo os primeiros a ver, a não ser meu pessoal do grupo de WhatsApp, tá, pessoal do grupo de WhatsApp e pessoal do Facebook, alguns tá, nem todo mundo conseguiu ver a matéria, certo, então tá aqui ó, é, é, feita juntada as estaquias, aqui tem umas 5 estaquias mais ou menos, ou 4, então aqui ó, é, o durex né, passado o durex, deixado um pedacinho pra baixo, uns dois dedinhos, um dedinho pra baixo tá, na estaquia, aqui ó, é, foi uma geração que deu do inverno tá, inverno e tal, e uma pulverização que eu fiz, é, danificou um pouco, mas já tá brotando tá, que era bem resistente ó, trançada tá, ninguém ainda dos bons saístas mostrou isso aqui tá, que dá de fazer seriza trançada, dá de fazer com a ficus também, com o passar do tempo, com 5 a 10 anos, ela pode ficar assim ó, bem grossa também tá, e aqui ó, o trançado tá, pra vocês verem certinho, tá, essa planta aqui já tem uns 2 anos né, é, esta estaquia, esta estaquia aqui tá, não tá, elas vão pra 1 ano tá, esta aqui já tem uns 2 anos tá, então, resultado também que não foi publicado lá de enxerto tá, vocês fazem uma cavinha lá e tal, quiser também é só falar aí que eu vou